Ela, ela quer da buceda pra mim, ela, ela quer da buceda pra mim Tá porque eu sou envolvido, o Natan é envolvido Ela quer da buceda pra mim, tá porque eu sou envolvido Ela coxa dos envolvido, ela coxa dos envolvido Ela desce e sobe na porta do bico, ela desce e sobe na porta do bico O Natan te pegou bolado, o Natan te pegou bolado Na sequência do vapo, 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 vapo Mas é foda O Natal me pegou bolado, tomo se concedivo O Natan me pegou bolado, Natan me pegou bolado, então você consegue vapo, 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 vapo Natan me pegou bolado, então você consegue vapo, vapo, vapo Ela quer da buceta pra mim, ela quer da buceta pra mim, tá porque eu sou envolvido Tá porque eu sou envolvido, o Natan é envolvido Ela quer dar buceta pra mim só porque eu sou envolvido Ela coxa do desenvolvido, ela coxa do desenvolvido Ela desce e sobe na porta do bico, ela desce e sobe na porta do bico O Natante pegou bolado, o Natante pegou bolado, o Natante pegou bolado Na sequência do zapo 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 Mas é foda O Natante pegou bolado, o Natante pegou bolado, o Natante pegou bolado O Natame pegou bolado Tamo se concedi Vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo O Natame pegou bolado Tamo se concedi Vapo, vapo, vapo O Natame pegou bolado Tamo se concedi Vapo, 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 vapo